Boa tarde, amigo Silva, boa tarde, amigo Silva, e é mais quem nos acompanha. É mais quem nos acompanha, o cuspei deste bocadinho, contigo aqui na montanha. É mais quem nos acompanha, o cuspei deste bocadinho, contigo aqui na montanha. E vós por aqui caís. E vós por aqui caís. E vós por aqui caís. 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 o que aconteceu e eu desconheço o demônio, porque o diabo sou eu. És artista na desgarrada, me trouxestes a tua esposa, és artista na desgarrada. És artista na desgarrada, nós não podemos andar sozinhos, fazemos nova jornada e para rejar uma rapariga, sabes que não nos custa nada. É uma língua de fama, é uma língua de fama, nós não ia estar de lado. Não valia estar de lado, depois dessa maneira, eu vou sair do meu lado. E cada um traz o sol, o homem traz a mulher, e cada um traz o sol. E cada um traz o sol, a minha vem se quiser, mas também já tem e a tua. Se és um cantador de rua, se és um cantador de rua, olha o que te o vou contar. Olha o que te o vou contar, que eu saí da minha beira, Tu já nem sequer querias parar. Para aquilo que calhar, para aquilo que calhar, Este pra aqui se vale tão lindo, A minha nuca me veja andar sozinho, Porque ela já sabe como eu sou. Não, 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 não... Só pois, só pois. Oh, pois, só pois. Isto por aqui farou, isto por aqui farou, Fica a doentar. Fica a doentar. E é para não levar mais e se descobrir a verdade Para não ficas enganado Eu tenho o que te dizer Para não ficar enganado Eu não ficas enganado Mas se tu te tenho visto Eu nunca tinha dado Coleiras, muito obrigado Coleiras, muito obrigado No meio do paraíso Com respeito às mulheres O guarda-chuva tem um reguízo Nós somos já pais de filhos E temos que ter sorriso Com respeito ao parás comigo Com respeito ao parás comigo Sou levado do diabo Sou levado do diabo Foi um prazer estar com os dois Da minha parte, muito obrigado Boa, papá, boa E aí E aí